Olha aí rapaziada, a Julieta tá me chamando, vamos ver pra que que é Julieta tá, tá me chamando, Julieta tá, tá me chamando Maria Preta escrevendo a tabuleta que tiver dinheiro compra e não tô tocando Julieta tá, tá me chamando, Julieta tá, tá me chamando Eu vinha no caminho, encontrei o urubu, fizendo o arco dele, ele mandou tomar cuidado Tá, tá, tá me chamando, Julieta tá, tá me chamando Atrás daquele morro, moram dois por causa da sua tica, um é filho do Zé e o outro não é Julieta tá, tá me chamando, Julieta tá, tá me chamando Eu conheço uma menina que se chama Julieta, ela tem o dedo fino e tá papiando Julieta tá, tá me chamando, Julieta tá, tá me chamando O velho e a velha foram nos cagos na bica, a velha escorregou e o velho passou a perna Julieta tá, tá me chamando, Julieta tá, tá me chamando Cachorro quando late no buraco do tatu, sai, uma pela boca e chocolate pela orelha Tá, tá, tá me chamando, Julieta tá, tá me chamando Atrás daquele morro tem o pé de araçá, toda vez que eu vou lá me dá vontade de cantar Julieta tá, tá me chamando, Julieta tá, tá me chamando Tava tomando banho, o telefone tocou, enrolei-me na toalha e a toalha escoego Apareceu a margarida, olê, 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 olá, apareceu a margarida, olê Julieta tá, tá me chamando, Julieta tá, tá me chamando Quando eu morrei me pede na cova funda, se não vem o urubu pra comer a minha perna Julieta tá, tá me chamando, Julieta tá, tá me chamando Ô seu ferreiro, sim, eu acho que tá caro, pra fazer um capacete pra cabeça do canário Julieta tá, tá me chamando, Julieta tá, tá me chamando Eu conheço uma menina que se chama Dorotea, ela tá muito doente, ela tá com resfriado Julieta tá, tá me chamando, Julieta tá, tá me chamando Meu caminho não cai, o meu barco não afuna, menina eu quero ver, eu vou balançar da sua saia Julieta tá, tá me chamando, Julieta tá, tá me chamando Eu tenho uma prima que se chama Marilu, ela tem as pernas abertas, então eu tô na café Julieta tá, tá me chamando, Julieta tá, tá me chamando Namoro um amigo, tá, errei Julieta tá, tá me chamando, Julieta tá, tá me chamando Namoro um amigo, ela tem as pernas, errei Eu tenho de novo, Julieta tá, tá me chamando Julieta tá, tá me chamando Eu fiz essa minha E quem não gostou